Até aí assim de artistas, gosta muito de, sei lá, tem assim, quais são os seus ídolos na televisão? É porque eu ouvi dizer que gostava muito da Luciana Abreu. Ah, por acaso até gosto, por acaso gosto. Que engraçado. Não vou negar, não é? Não, claro, então. Desde que começou... Mas a Luciana não trabalha na TV, mas pode vir a trabalhar, não é? Não há uma coisa, desde que começou aquilo da... Da Floribela? Da Floribela, eu fiquei com a miúda, não é? É que desde que começou, e então, olha, não quero saber, fiquei fã da rapariga. Não, mas eu acho que é mesmo uma loucura, porque coleciona notícias dela, coleciona as fotografias, é como se fosse uma espécie de neta para si, é verdade? É como se fosse uma espécie de neta, ela não sabe disso, ela não sabe. Ela não sabe, não sabe, pois não sabe, é que não sabe mesmo. Ela não sabe mesmo, até hoje, quando eu fiz anos, olha, quando eu fiz anos, eles até fizeram um bolo com a figura dela. E quem é que comeu a Floribela? Não, tem todos, não é? Não me parece nada bem. Foi uma surpresa que me fizeram. Ah, e gosta de surpresas? Uma antiga... Gosta de surpresas? Por acaso, gosto de surpresas. E se eu disser que a senhora não veio cá nada para falar do seu irmão? Não. Não. Eu também vou lá, porque... A senhora não estranhou que eu de vez em quando saísse do estúdio e ia-me embora, ainda o programa estava a decorrer? Não estranhou. Não, não estranhei. Então, a senhora está cá, porque por aquela porta vai entrar uma surpresa para si. Gosta tanto de surpresas? Ah, pois gosto. Aí vem a sua meta! Olha, 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 Brilha! Vai estar, vai estar, vai estar, quebra. Vai estar, é natural. Olha, que baralho está no fundo. Eu já tinha pensado, e eu mais a minha filha, a mãe dele, a gente ir lá, onde é que tem a loja, lá, ao Montijo. Está convidada para lá. Luciana, pode sentar um beijinho? Ah, um beijinho. Caramba, bem-vinda. Vai-se sentar aqui um bocadinho ao pé da Maria Galilha. Eu vou só ver-se, porque o Pedro Carvalho já está pronto para nos dar os destaques para o Jornal da UMA. Olá, pois boa. Mas que conversa que vai aqui maravilhosa! Não, agora já é o Jaru. Mas tenho eu, tenho outro. Oh, Maria Galilha, a senhora ainda não se calou e fez muito bem desde que tinha ao seu lado a Luciana. Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Foi para isso que a veio, quisermos surpreendê-la. E o Pedro, o seu neto, foi o nosso cúmplice, sabia tudo. Ai, sabia. Malandro. É um ordinário. É um ordinário, é um ordinário. Olha lá, eu tive também um... não sei se o senhor Gostas... O Gostas. Sabia, senhor Gostas. O Gostas. Sabia que também tive um primo que era o Félix do Benfica. Não, isso não sabia. Eu não queria saber nada, porque eu queria ser o prefeito dela com a Luciana. O seu irmão foi um bom pretexto, até porque foi um bom pretexto e merecido. Porque ele foi um grande jogador e treinador, mas foi um pretexto para termos aqui. Combinámos isso ali com o Pedro. Malandro, é um ordinário. Isto é uma brincadeira. Ai, eu fiz muito bem. E também não posso esquecer. Eu já tinha combinado com a minha filha, para a gente ir ao Montijo, ir à loja. À loja dela. Porque eu tenho um netinho assim, pequenino, para a gente ir lá comprar umas roupinhas. A senhora tem parecido daquelas artistas, daquelas convidadas americanas num programa de uma... É uma apresentadora, que... como é que ela se chama? Opera, opera, vamos dizer que... É... é uma... coitada. É uma principiante. Parecia americana, porque foi tão efusiva, foi tão intenso, tão verdadeiro. Essa... essa reação à Luciana, que eu por momentos me senti, uma ópera de branco. Mas nem tem como existir. Não, não, a ópera é maravilhosa. Como é que é? Como é que é receber este carinho, quando ele é autêntico e tão intenso, de uma fã? É emocionante. Porque ela acha que... ela considera-te uma espécie de neta. Eu via, eu via... Olha, eu via... Eu via... Eu via, desde que era de as cedo, era de manhã, era de manhã, que ela fazia... Ela fazia três programas. Não era? É... Todos os três eu fazia. Eu via. Até a Flori e Bela? Até a Flori e Bela fazia. Eu não via porque era no canal, porque senão... Olha, olha... Eu via, claro que via, mas tudo. E como é que é? É bom, não é? Eu costumo dizer, Goxa, que esta é a verdadeira recompensa de um artista. Não é Globos de Ouro, nem o carinho, os abraços, as lágrimas, assim, sim. E essa senhora já deixou cair uma lágrimaszita de emoção, não é? Mas é que o... Olha, sabe o que é? Já, depois eu não falo. É, tem que... Pode falar, pode falar. Não, estou brincar consigo até mesmo. Pode falar. Ficamos em família. Mas eu, por exemplo, estou muito mal da minha vista. E então, como de choro, arde-me muito a vista. Arde-me muito a vista. E às vezes, fico mais para mim que... Guarda aí o som mais para si, que é para não... É, para não chorar. Para não erguer os olhos. Mas é, mas foi irresistível, porque caiu aí uma lágrimaszita. Caiu, 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 que eu gosto disso. Até mas ali o Pedro estava a dizer que a ideia não foi sua. A grande impulsionadora da ideia, desta surpresa, eu tenho que agradecer, e a minha avó vai ter que agradecer também, à minha irmã. E ela hoje, infelizmente, não pode estar cá presente. É a maneta. É a maneta. E então... E vocês todos sabiam? Todos sabíamos. Conseguiram manter o segredo, não? Todos sabiam. Se fosse eu já não conseguia, eu não sei guardar o segredo. Surpresas, eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Ai, os abafos meus parentes. A sério, quando a Cristina estava grávida, eu ia para casa e dizia, ela está grávida, ela está grávida. Ela está grávida, ela está grávida. E então aguentei o segredo de três meses. O que é que estás a fazer, meu amor? A cuidar da filha? Tem uma filha. Começava-se a tudo. Tem tudo. E o meu regresso à televisão. Ah, vais regressar? Em que canal? Não posso dizer. Talvez um dia. Fazia muito gosto. Seria tão interessante ter tido um colega. E trabalhar consigo, ainda por cima. Contigo? Para que é isso? Então está por tudo, não é? Não é senhor Goxa? É Goxa. Ah pá, o que é que nós podíamos fazer juntos? Sei lá, cantar, dançar, representar? Se não há dupla com a Cristina, não acontece. Porque vocês são o top na televisão. Eu também acho. Eu também acho. E um beijinho muito grande para ela. Eu sou muito humilde e muito... Mas sei lá, nem que fosse estar ao seu lado, fazer de bibelô já é ótimo. Só que se parar. No currículo, no currículo já é nota máxima. Então ficou a fazer bibelô. É teu bibelô. Bem, olhos... Ela deu um grande coisa na SIC. Por acaso, deu. Deu um coisa na SIC? Sim. Deu um coisa na SIC? Qual coisa? Ah, um coisa? Deu bastantes audiências da SIC. Pois é, mas lá vai. Já lá vai ter. Bastantes audiências da SIC. Ela é uma figura queridíssima do público. Sentes isso no teu dia a dia, não é? Sim, muito, muito. Quando é que apresentas a menina à sociedade? Quando ela fizer um anime. É, vamos ter que esperar. E é aqui. E é aqui. É, está prometido. Ah, mas daqui a anime ainda cá estamos. E vamos falar muito tempo. Luciana, muito obrigado. Aqui também se vê a generosidade dos artistas. A Luciana, portanto, não veio falar dela. Não veio com muito tempo de antena. Veio apenas para surpreender com a sua presença, com a sua simpatia, com a sua humildade. Uma fã daquelas. E portanto também estás-te parabéns porque eu acho que é isso também que tocam os portugueses no que te diz respeito. Tu és muito autêntica, és muito sincera e as pessoas gostam dessa simplicidade e dessa atenção. Já vai até 5 anos. Já, já vai. Como estás com 20? Já 6. Como estás com 20? Como estás com 20? Ela sabe tudo. Sabe com 20? Já vai até 5 anos ou 6. Sabe tudo da vida dela. Sabe com quem é que ela casou? Eu acho. Marcou o de Jaló. Olha, é jogador de futebol. Olha. Que marcou 2 golos. Marcou 2 golos, Jaló, Jaló. Eu não sei nada de futebol. Marcou 2 golos, Jaló. Sim. Marcou quando? Marcou. Há 2 semanas. Há 2 semanas. Tenho um filho também que é todo do esporte. Eu ainda tive um com 44 anos. E agora tenho que ir para interná-lo, mas diga-me. E esse também é muito fã do esporte. Também é muito fã do esporte. Sim. E então quando disse a mãe, olha sabe quem teve o gol foi Jaló? É o Jaló. É isso, é o Jaló. É o Jaló. É marido de Luciano. Nico, Nico, não é o Jaló. Jaló. E então, venho logo com essa despreza, porque como sou dela, agora... Como sou dela? Como sou fã dela. Tudo que diga a respeito. Agora tudo diga a respeito. Pronto. É isso. Jaló, também já gostamos do Jaló. Eu também já gosto do Jaló, porque se é bem-vindo da Luciana. É também bom. Então, agora vou eu lhe perguntar. Ah, é... O clube é o senhor. Nenhum. Não liga futebol. Não. Eu não sou perfeito, Nico. Não liga futebol. Não, nunca liguei. Pô, quando eu falei que era de suporte, eu julgava que... Não sou nada. Fico assim contente e tudo. Ah, mas é para... Pois, fico assim contente quando eu falei que é... Ah, mas eu fico contente com todos os clubes. Eu quero é que as pessoas sejam felizes. Portanto, sejam de suporte, do Mourinho, do Mourinho, do Porto. Eu gosto do Pinto da Costa. Pinto da Costa, olé. Pinto da Costa, olé. E quero entrevistá-lo na série Controversos. Não, nunca liguei muito ao futebol. Não é não gostar. Não gostar é ter uma reação. Não ligo. Não ligo. Para...